Jorei por ter espedaçado E o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai curar esses cortes Flores, flores Mas flores de plástico não morrem A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai curar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores As flores de plástico não morrem A dor vai curar esse corte não morrem A dor vai curar esse corte não morrem A dor vai curar essa lágrimas Muita vida A dor vai curar isso E aí